Amigas e amigos, nesta quarta-feira, 14 de abril de 2021, temos duas boas notícias para compartilhar. A primeira é que está prevista para amanhã a chegada de mais 255 mil doses de vacina para Pernambuco. Com isso, vamos conseguir avançar com a imunização em todo o Estado, para idosos acima de 60 anos. É um passo importante na proteção da população idosa e já vem registrando resultados positivos nas faixas etárias, cuja imunização já foi concluída. Nosso esquema de logística está pronto mais uma vez e a distribuição dessas doses será concluída, no máximo, até a próxima sexta-feira. A outra notícia importante é que o volume de chuvas dos últimos cinco dias elevou o nível de armazenamento dos principais reservatórios da região metropolitana do Recife. Com isso, será possível flexibilizar o rodízio do abastecimento de água nas áreas mais críticas. O novo calendário será divulgado pela Compesa e vai permitir uma oferta maior para atender as demandas da nossa população. Com mais água, temos mais condições de intensificar a higienização das mãos e dos ambientes. Isso significa mais prevenção contra o coronavírus. Lembre-se, evite sair de casa e sempre, sempre use máscara. Muito obrigado.